Música Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais. O Covid-19, transmitido pelo chamado novo coronavírus, é uma doença grave que já matou milhares de pessoas em todo o mundo. A doença chegou ao Brasil e ao nosso Rio Grande, por isso é preciso ter cuidados sérios e se manter atualizados através de orientações técnicas. Também é fundamental seguir a risca as determinações do Ministério da Saúde. Música 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 Música